Olá, meus queridos alunos, nós daremos aqui continuidade às resoluções das questões de matemática para o concurso da ESA. De olho na tela, questão número 11. Vão lá comigo? Um terreno de forma triangular tem frentes de 20 metros e 40 metros, em ruas que formam entre si um ângulo de 60 graus, admitindo-se raiz quadrada de 3, como 1,7, a medida do perímetro do terreno. Gente, eu coloquei um esquema aqui desse terreno, lembrando, ele informou que os lados desse terreno, 20 e 40 metros respectivamente, pode colocar a unidade aqui, metros, e que o ângulo entre esses dois lados vale 60 graus. Eu vou precisar descobrir o lado oposto ao ângulo de 60 graus, para depois a gente somar todos os lados, assim, encontrando a medida do perímetro. Ok? Então, nós vamos usar aqui a lei do cosseno, que diz, o lado oposto ao quadrado é igual. Então, nós temos aqui o lado de 40 ao quadrado, mais o outro lado de 20 ao quadrado. Lembra que a lei do cosseno é menos 2 vezes 40 vezes 20, vezes o cosseno de 60 graus. Ok? Então, x ao quadrado é igual, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, vezes 1.600. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, vezes 400, menos... Então, aqui nós temos 2 vezes 40, vezes 20, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Você pode simplificar, cancelar aqui o 2 com este 2. Então, x ao quadrado é igual a 2.000, somando em 1.600 mais 400, 2.000, menos... 40 vezes 20 dá 800. Então, x ao quadrado dá 1.200. x é igual a raiz quadrada de 1.200. Você tem duas opções, assim, né? Uma opção básica aí, pegar o 1.200 e fatorar, ou deixar o 1.200 expresso como 12 vezes 100. dentro da raiz quadrada, tá? Lembrando que a raiz quadrada de 100 nós temos, raiz quadrada de 12, né? A gente tem, mas não é considerada uma raiz exata. Eu posso melhorar o 12 como 4 vezes 3, ou 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, vezes 100. Então, recapitulando. 1.200, o professor deixou expresso como 12 vezes 100, tá? Por que eu deixei o 100? Porque a gente tem raiz quadrada de 100 exata. Depois, no lugar do 12, o professor colocou 3 vezes 4. Por que eu deixei 3 vezes 4? Expresso dessa forma. Porque 4 tem raiz quadrada exata. Beleza? Opa, deixa eu riscar aqui. Então, x é igual... Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 100? 10 vezes raiz quadrada de 3, que é a raiz quadrada de 3, não é exata. Então, x é igual... Dando sequência aqui, x é igual a 2 vezes 10, vezes a raiz quadrada de 3, que ele pediu para considerar como 1,7. 1,7. x é igual... Gente, 10 multiplicado por 1,7 dá 17. 17 vezes 2, 34 metros. Essa é a frente aí do terreno. Ok? Aquela frente ou aquele lado oposto ao ângulo de 60 graus. Como ele quer o perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar 40 mais 20, mais o x, que nós encontramos agora 34. Então, o perímetro desse terreno vai ser 40 mais 20 dá 60. 60 mais 34, 94 metros. Portanto, letra A. O que eu sempre peço a vocês é congele, dê uma pausa na tela, tenta, por exemplo, agora resolver a questão número 12, só depois você assiste a resolução do professor Fagner. Estamos aí diante da questão número 12. Dado o log de 2 na base A valendo 1, o log de 3 na base A é menos 1, e o log de 5 na base A é 2. Ele quer saber qual o valor da expressão raiz quadrada de 15 na base A, porém, essa raiz quadrada de 15 está elevada a 3. Raiz quadrada de 15, a gente fazia assim, a gente pode expressar a raiz quadrada de 15 como centro. Quem lembra lá? Pega o 15 e faz. Quem está por dentro, aqui tem um expoente, aqui, ó, 1 aqui, né? Quem está por dentro está por cima, quem está por fora, a raiz quadrada é 2, né? Quem está por fora está por baixo. Lembra daquela dicasinha de potenciação? Beleza? E aí, se você quiser, antes a gente até seguir com a resolução, observe que a raiz quadrada de 15 aqui estava elevada a 3, tá? Então, é como se eu pegasse o 15 elevado a 1,5 elevado a 3. E aí, aqui, eu tenho uma multiplicação aqui dos expoentes. Então, o professor mantém o 15 e faz 1 vezes 3, 3, e o 2 a gente repete. Tranquilo? Então, vamos lá. Log de da raiz quadrada de 15 elevado a 3, que nós vamos expressar como 15 elevado a 3 sobre 2. Então, 15 elevado a 3 sobre 2, lembrando que esse logaritmo aí está na base A. Aplicando aí, senhores, as propriedades logarítmicas, começando aqui pela primeira, né? Propriedade da potência, o expoente vai descer multiplicando, então, vai ficar 3 sobre 2, vou abrir um colchetezinho aqui, aqui está a multiplicação, 3 sobre 2, vai multiplicar tudo que está dentro do colchete. Beleza? Então, nós temos que o log de 15 na base A, tá aí. Porém, nada foi expresso a respeito do log de 15 na base A. Só que se nós fatorarmos o 15, vai dar o quê? Por 3 dá 5, por 5 dá 1, então, 15 fatorado é 3 vezes 5. Então, nós podemos muito bem usar isso a nosso favor. Ok? Então, está aqui, ó. No lugar de log de 15, nós vamos colocar log de 3 vezes 5. 3 vezes 5 na base A. Tranquilo? Então, 3 sobre 2 vezes o log de 3 vezes 5 na base A. Nós podemos usar a propriedade do produto. O produto vira uma soma. Então, nós vamos manter o colchete aqui, ó. Vai ficar, então, o log de 3 na base A mais o log de 5 na base A. Tranquilo? Então, vamos mantendo aqui o 3 sobre 2, que não tem nada que fazer com ele por enquanto. Vezes, vamos priorizar aqui a resolução do nosso colchete. Certinho? Então, abre o colchete. Qual é o log de 3 na base A? Está aqui. Menos 1. Menos 1. mais qual é o log de 5 na base A? Também foi dado no enunciado. É 2. Certinho? Maravilha! Então, 3 sobre 2 vezes vezes menos 1 mais 2 menos 1 mais 2 dá 1. Aqui nós estamos multiplicando, ó, lembrando. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido por 2 1 e meio. 1 e meio é o gabarito letra E. Marca aí no seu gabarito. Veja bem, o professor Fagg está resolvendo aqui algumas questões, propostas aí para te ajudar, principalmente você, meu aluno aqui da unidade Vila Velha, mas é importante, antes de você ver a resolução das questões, inclusive essa lista eu propus para todo mundo na sala, pause o vídeo, antes do professor resolver as questões, tente você resolver as questões, tá bom? Tente você resolver primeiro, depois você assiste o comentário do professor Fagg, tá bom? Vamos à questão número 13. Tá aí a questão número 13. 13. Segue comigo. O conjunto solução da inequação. Nós temos aí uma inequação exponencial. Fica ligado, hein? Inequação exponencial. A gente sabe, gente, a inequação exponencial, o principal objetivo inicial, é tornar as bases iguais. E aí nós podemos fazer isso, né? Através da situaçãozinha. 1 sobre 2 elevado a x menos 3. Vou manter o sinal aqui de menor ou igual. ok? E aí 1 sobre 4, eu posso representar 1 sobre 2 elevado a 2. Vem cá, meu aluno. Depois que você torna as bases iguais da inequação, é bom ficar ligado a uma coisa. Fica de olho para você anotar essa informação preciosa agora. Fica ligado. Nós temos o seguinte, tornamos as bases iguais, Observe aqui, basear, basear. Você vai verificar se essa base que você encontrou, ela é maior que 1. Se essa base for maior que 1, observe, você vai manter os sinais das desigualdades. Agora, depois de tornar as bases iguais, caso necessário, você perceber que a base encontrada está entre 0 e 1, você vai inverter o sinal da desigualdade. Beleza? Observe que tem o sinal de maior, ele vai ficar o sinal de menor. Então, vem cá. Se a base for maior que 1, o que você faz? Mantém o sinal da desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, o que você faz? Inverte o sinal da desigualdade. Só isso, meu amigo. Só isso. Voltando para a questão número 3, quem é a base aqui? Meio. Meio é maior que 1? Não, professor. Ah, então vai encaixar aqui no segundo caso, tá? Em que eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade. Então, o professor vai cortar aqui, cancelar as bases, e vai fazer x menos 3. Observe que o sinal aqui de menor ou igual, ele vai virar maior ou igual a 2. Certinho? Então, x é maior ou igual a 2 mais 3. x maior ou igual a 5. Beleza? Então, todos os valores maior ou igual a 5 servirão para nós. Se você representar aqui a reta real, tá? Deixa eu só mudar a cor para nós aqui. A reta real. E, ao representarmos o x maior ou igual a 5, nós vamos colocar aqui o valor 5 como intervalo fechado, bolinha fechada, bolinha cheia, porque maior ou igual a 5. Se fosse só maior, bolinha aberta. Então, nós temos aqui o 5 e nós vamos pintar tudo a partir do 5, né? E serão os valores considerados aí pelo exercício. Então, o meu conjunto solução são x pertence aos reais tal que x é maior ou igual a 5. Tudo que for maior ou igual a 5 serve para o meu conjunto solução. Observe que a banca, tanto na letra D como na letra E, né? A letra E aqui maior ou igual a menos 5. Opa! Aqui é maior que 5. Na letra D, menor ou igual a menos 5 também não serve. A letra A, B e C é uma outra representação de intervalo. Então, nós vamos representar aqui se o x é maior ou igual a 5, intervalo fechado, cochete para dentro. Então, nós colocaremos o número 5 e isso tende ao infinito, ok? Isso tende ao infinito, no caso, intervalo aberto. Lembrando, cochete para dentro, bolinha fechada, intervalo fechado, cochete para fora, intervalo aberto. Aí, a gente vai marcar que letra A, né? É alternativa correta. É a questão de número 14. Vem comigo aqui, gente, de olho na tela. A solução da equação 9 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x menos 1 é igual a 6. Tornar as bases iguais é o principal objetivo das equações exponenciais. Vou pegar o 9 e deixar ele na base 3. Gente, 9 é 3 ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x menos 1 igual a 6. Eu posso multiplicar aqui os expoentes. Olha que bacana. Então, 3 elevado a 2x ok? Então, 3 elevado a 2x menos 2 o 2 vezes menos 1 menos 2 mais 3 elevado a x menos 1 igual a 6. Lembre-se que é o seguinte, nós temos aqui, se vocês lembram muito bem, o processo da... Lembre-se que nós temos aquela propriedade fundamental da potenciação de divisão de bases iguais repete a base e subtrai os expoentes. Então, de novo, divisão de bases iguais repete a base e subtrai os expoentes. Então, nós temos aqui o processo que a gente pode aplicar. veja, 3 elevado a 2x sobre 3 elevado a 2. Divisão de bases iguais repete a base e subtrai os expoentes. Mais a mesma coisa aqui, olha que bacana, olha. 1 igual a 6. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Então, o que o professor vai fazer aqui? Eu vou pegar, deixar o 3 elevado a x, eu vou deixar entre parênteses, pode ser? lembre-se que eu tenho aqui um x vezes 2, 2 vezes x, é a mesma coisa. Olha que bacana, só indiquei de forma diferente. 3 ao quadrado dá 9, 1, mais 3 elevado a x, sobre 3 elevado a 1, que dá 3, dá 3, deixa eu escrever o 3 novamente aqui, igual a 6. Então, você, meu aluno aqui do Terra Concurso, nós fizemos várias questões similares a essa na sala de aula, e aí, entre os casos especiais ou das equações exponenciais, nós trabalhamos com essa aqui. Veja que eu posso pegar aqui o 3 elevado a x e chamar de uma letra qualquer, por exemplo, letra m, qualquer letra que os senhores quiserem chamar, aí, né? E aí, no lugar de 3 elevado a x, o professor vai substituir pela letra m. Então, 3 elevado a x ao quadrado, então, m ao quadrado, sobre 9, beleza? Mais 3 elevado a x, m, sobre 3, igual a 6. Podemos, neste caso aqui, fazer o MMC, o MMC entre 9, 3 e 1 é 9, você pode fazer aí no seu cantinho do caderno, então, 9 dividido por 9 dá 1, 1 vezes m ao quadrado, m ao quadrado, mais, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes m, 3m, 9 dividido por 1 dá 9, 9 vezes 6, 54. Ok? Deixa eu fazer uma divisória aqui, para a gente separar a nossa solução. Tranquilo? Então, nós temos aqui, a gente pode simplesmente agora cortar esses 9s aqui, não há necessidade mais de seguir com esses 9, então, vai ficar, m ao quadrado, mais 3m, observe que o professor vai pegar o 54 que está positivo, jogar para cá negativo, e igualar a minha equação a zero. Nós temos aqui uma equação de segundo grau, quem quiser pode fazer por Bhaskara, conforme você preferir, nós vamos fazer aqui por soma e produto, beleza? Então, nós temos aqui, a soma da nossa raiz, menos b sobre a, então, dá menos 3. Legal? O produto, produto, c sobre a, então, dá menos 54. Quanto é 6 vezes 9? 54. Então, vamos colocar esses dois números aqui? 6 e 9, 54. Professor, mas vem cá, 6 vezes 9, 54. Aqui está dando menos 54, então, eu vou colocar um negativo em um dos dois números aqui, vou colocar, por exemplo, do número 9, vai ficar menos 9. Quanto é 6 vezes menos 9? Menos 54. Quanto é 6 mais menos 9? Menos 3. Então, nós temos aí as duas raízes da minha função, significa que o meu m1 vale 6, e o meu m2 vale menos 9. você vai desconsiderar todas as vezes que você encontrar uma raiz negativa. Você vai apenas considerar a raiz positiva. Lembrando que um passo anterior, nós chamamos aqui 3 elevado a x de m, 3 elevado a x de m, e o nosso m encontrado foi 6. Então, 3 elevado a x que dá 6. E aí, a matemática está te perguntando, ou a matemática... 3 elevado a que número que dá 6? 3 elevado a x que dá 6. Observe que 3 elevado a 1 dá 3, e 3 elevado a 2 dá 9. Então, se 3 elevado a 1 é 3, e 3 elevado a 2 é 9, nós podemos considerar que o x tem que estar entre 1 e 2, letra D, D de dado. Maravilha? De olho na tela, a questão número 15. A média aritmética de n números é 29. Retirando-se o número 12, a média aumenta para 30. Podemos afirmar que o valor de n é quanto? Primeira coisa que nós vamos fazer. Eu vou dividir o exercício em etapas. Na primeira etapa, nós vamos encontrar qual é a soma desses n primeiros números. Ou seja, se a média é 29, eu vou multiplicar por n números que eu não sei quem é este n. Correto? Então, vamos lá. Vamos à segunda etapa. O que seria a segunda etapa? calcular a nova média. Lembrando que média, aritmética, é a soma dividida por n termos. A nova média aqui, ele falou que é 30. Porém, o que aconteceu com a soma? A soma anteriormente era 29n. Porém, ele retirou o número 12. Então, se a soma era 29n, eu vou ter que, obviamente, desconsiderar agora ou tirar o número 12. Eu escrevi 16 aqui, né? Então, tirar o número 12 daqui. Então, nós vamos pegar o número 12, retirar da soma 29n. E antes, como a quantidade de números era n, como eu tirei um número agora, como eu retirei um número, agora nós teremos n menos 1. Então, fazendo aí a multiplicação em x, a multiplicação em cruescredo, olha que bacana, aqui nós temos a multiplicação em cruescredo, então vai ficar 30 vezes n, 30n, 30 vezes menos 1, menos 30, 1 vezes 29, 29n, 1 vezes menos 12, menos 12. Lembra que a gente fez aqui a multiplicação dos extremos. 29 está positivo, passa para cá, negativo. Pode fazer direto, meu aluno. Opa, deixa eu tirar aqui. Igual. E aí, o 30 negativo passa para cá, positivo. Bacana. Show. 30n menos 29n dá n, certinho. E 30 menos 12, nós vamos marcar quanto? 18. 18. Então, 18, letra E. Então, E é a questão de número 16, próxima questão de olho na tela. Nós temos aí uma figura, proposta pela banca, e aí logo em seguida ele dá as informações. A figura acima mostra uma peça de metal de espessura constante. Todos os ângulos são retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E as medidas em centímetros são AB vale 12, BC vale 3, AF é igual a FE, que vale 8. O professor já vai anotar as informações? Tá? Ó, AB vale 12, tá aqui, maravilha. O BC vale 3, e o AF é igual a FE, que vale 8, respectivamente. Certinho? Seguindo aí com a leitura, essa peça deverá ser cortada na linha tracejada AP. Veja que nós temos aqui o segmento AP, exatamente a linha tracejada mencionada pela questão. Opa, aqui assim, certinho. E aí, ele diz que a partir do momento que ele faz essa linha tracejada, as duas partes da peça tenham a mesma área. Beleza, meu aluno? Vem cá. O que você vai fazer? Você vai encontrar a área total dessa peça, depois você vai dividir por dois, lembrando que ele acabou de mencionar aí que as duas partes terão a mesma área. Beleza? Então, vem comigo. E aí, ele quer saber a medida do segmento é P, exatamente esse segmento, esse pedacinho aqui. O professor colocou do lado direito aqui exatamente o desenho da peça, porém, sem o tracejado. E aí, para a gente encontrar a área total, você pode encontrar a área total de várias formas, e uma delas você pode fazer. Se esse pedaço aqui vale oito, tá? E todo FA vale oito, só que lembrando que o BC aqui, ó, é três. Então, se todo AF vale oito e esse pedacinho aqui de baixo vale três, então, esse pedaço aqui vale cinco. Cinco vezes oito é a área do retângulo, então, a área aqui é quarenta. Tranquilo? Esse pedacinho aqui é três, a gente já sabe. Esse pedaço aqui é doze, conforme a figura, né, o passo anterior, três vezes doze dá trinta e seis. A área total da peça, o professor vai colocar aqui embaixo, ó, a área total da peça vai ser quarenta mais trinta e seis, nós vamos colocar setenta e seis como resultado, como área total. A partir do momento que nós encontramos a área total da peça, o que nós vamos fazer? dividir essa área por dois. Professor, por que mesmo você está dividindo por dois? A gente está dividindo por dois porque ele menciona novamente aqui destacando que as duas partes da peça têm a mesma área. Então, nós temos aqui, o professor colocou de novo aqui a figura para facilitar o modo visual. Bacana? Então, nós temos aqui setenta e seis é a área total da peça, quando ele fez a linha tracejada aqui no primeiro desenho nosso, que é o desenho da própria questão, ele disse que ele divide essa peça em duas partes com a mesma área. Então, setenta e seis dividido por dois dá trinta e oito. Então, eu vou ter trinta e oito aqui de área e trinta e oito aqui. Bacana? E aí, que figura que você está vendo aí na área destacada que eu fiz? A parte amarela. Que figura é essa, meu aluno? Ah, parabéns! É um trapézio, correto? E aí, se você lembra muito bem, não é isso, professor Quirino? Qual é a área do trapézio? Isso! Ok? Então, a área do trapézio, nós temos aqui, base menor mais base maior vezes altura dividido por dois. Se você quisesse também trabalhar um retângulo e um triângulo, tudo bem? E aí você também vai encontrar a área do trapézio. Então, substituindo, gente, a área aqui desse trapézio, dessa parte destacada amarela é trinta e oito. Ó, trinta e oito. A base menor é exatamente o que eu quero buscar, x, mais, a base maior, lembrando que é exatamente esse segmento aqui que vale oito, oito. vezes a altura que vale oito, a altura desse trapézio é oito, dividido por dois. Eu só vai aqui, ó, dividi aqui minha tela. Então, trinta e oito igual, por que você não simplifica esse oito e o dois aqui? Quatro. E aí nós teremos aqui a propriedade distributiva, famoso chuveirinho. Então, ó, quatro vezes oito dá trinta e dois. Quatro vezes x dá quatro x. Trinta e dois dá positivo, passa pra cá negativo. Olha que belíssima questão de geometria plana, hein? Trinta e oito menos trinta e dois dá seis. Seis é igual a quatro x. quem tá multiplicando, meu aluno? O quatro. E o quatro vai passar dividindo. Você pode simplificar aqui esse seis por dois, esse quatro aqui por dois, olha que bacana. Seis por dois dá três, quatro por dois dá dois, e três dividido por dois dá um e meio, gabarito, letra B. Olá, meus queridos alunos. Vamos seguir aí na tela com a questão de número 17. Mais uma questão aí, o belíssimo é a questão da ESA. A reta y é igual a mx mais dois é tangente à equação da circunferência que ele deu x menos quatro elevado ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quatro. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, onde tiver o y da equação da reta nós vamos substituir na equação da circunferência. Então, vai ficar assim, x menos quatro ao quadrado mais y ao quadrado, só que no lugar de y ao quadrado nós vamos colocar mx mais dois, só que tudo elevado ao quadrado. Beleza? tudo isso é igual a quatro. Então, vamos nesse momento aplicar aí o produto notável. Você pode fazer chuveirinho, propriedade distributiva, eu já vou fazer direto, mas você pode fazer detalhadamente aí no seu papel. Tá bom, meu aluno? Então, veja bem. Nós temos x ao quadrado, x ao quadrado 2 vezes x vezes 4 ou menos 4 dá menos 8x. Ó, 2 vezes x 2x, 2x vezes menos 4 menos 8x. Mais 16. Fazendo a mesma coisa para o produto notável, da outra parte, vai ficar m ao quadrado x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 4mx mais 4. Observe que esse 4 positivo, vou passar para cá, né, negativo. Tudo isso, o professor vai igualar a zero. A gente pode logo cortar esses dois aqui, cancelar e juntar. Veja bem, eu tenho x ao quadrado, vou juntar com a parte quadrática. Olha que beleza, hein? Eu vou juntar menos 8x com 4mx. Vou colocar o mais aqui, né? 4mx mais 16 é o único termo independente que sobrou aí, né? Igual a zero. Tranquilo? Podemos fazer o seguinte, colocar o x em evidência, o x ao quadrado, melhor dizer, em evidência, então vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1 mais m ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá m ao quadrado. Fecha parênteses aqui. Beleza? Nós vamos colocar aqui o x em evidência, tá bom? Então nós vamos colocar aqui mais x mais x em evidência. Menos 8x dividido por x dá menos 8. Beleza? mais 4mx dividido por x dá mais 4m. Observe que se você fizer um chuveirinho aqui, x vezes menos 8 menos 8x, x vezes 4m, 4mx, tá bom? Mais 16 igual a zero. Nós estamos diante aqui de uma equação do segundo grau que nós podemos chamar o a de 1 mais m ao quadrado, o b de menos 8 mais 4m, o c de 16. Então nós estamos diante de uma equação do segundo grau. Agora vem cá, meu aluno. Presta atenção no seguinte. Eu tenho uma reta que ela é tangente à circunferência. Desenvolvemos aí encontramos uma equação do segundo grau e a gente sabe que a parábola ela só toca o eixo x em um único ponto desde que delta seja igual a zero. Então como a minha reta ela é tangente à equação, então significa que tangente só vai tocar em um único ponto. Ou seja, delta igual a zero. Só que aí meu aluno tem que lembrar lá da fórmula de delta. Lembrando, delta, me coloca aí no seu caderno, é b ao quadrado menos 4ac. Nós vamos substituir aqui o valor de a, b e c na nossa fórmula de delta. Tá bom? Então, delta é zero igual, igual o b é menos 8 mais 4m ao quadrado, lembrando, menos 4 que multiplica a, que é 1 mais m ao quadrado, vezes c, que é 16. você vai separar aqui o quadro em duas partes. Bom, dando sequência, observe que nós temos aqui de novo um produto notável. Então, o quadrado do primeiro vai dar 64, é, duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes menos 8 dá menos 16, menos 16 vezes 4 dá menos 64m. Então, menos 64m. Tranquilo? Mais 16m ao quadrado. Só fazer o chuveirinho. Aqui eu tenho menos 4 vezes 16 dá menos 64. E aí, o menos 64 multiplicando 1 mais m ao quadrado. O professor vai manter toda a primeira parte, 64, menos 64m mais 16m ao quadrado. E aí, nós vamos fazer de novo aqui o famoso chuveirinho. Então, vai ficar menos 64 menos 64m ao quadrado. Beleza? Bacana! Deixa eu colocar o 64 aqui que acabou não saindo. 64m ao quadrado. Beleza? Dúvida? Então, eu tenho 64 positivo com 64 negativo. Cancela! Cancela! Lembrando que isso aqui é igual a zero. Deixa eu igualar a zero aqui. Né? Cancela! Então, nós temos o seguinte. 16m ao quadrado com menos 64m ao quadrado. Então, 48m, 48m ao quadrado, porém negativo. Então, menos 48m ao quadrado. Beleza? Aí, o professor vai manter que o menos 64m igualar a zero. vem comigo, meu aluno. Sempre que você puder simplificar a equação do segundo grau, multiplicar por um número, dividir por um número, positivo e negativo, você sempre assim pode fazer. Voltando aqui, eu vou dividir essa equação toda por menos 16. Observe aí. menos dividido por menos vai dar mais 48 dividido por 16 vai dar 3m ao quadrado. Menos 64m dividido por menos 16 vai dar mais 4. Tudo isso igual a zero. Mais 4m aqui, né? Bacana? Podemos colocar aqui o m em evidência. Então vai ficar 3m mais 4 igual a zero. A primeira raiz minha é zero, né? O famoso m1, m linha. E a segunda raiz é só pegar aqui, ó, o 3m mais 4 igualar a zero. Vou puxar aqui, ó. Beleza? Então, ó, 3m mais 4 igual a zero. 3m é igual a menos 4. m é igual a menos 4 dividido por 3. Então tá aqui o valor de m2. Então nós temos, na verdade, dois valores de m. O m valendo zero e o m valendo menos 4 sobre 3. Se você olhar o comando da questão, diz a soma dos possíveis valores de m. Lembrando que somar qualquer coisa com zero é ele mesmo. então resposta menos 4 textos, letra C. Marca aí no seu gabarito. Belíssima questão, né? Número 17. É bom você... Vamos à questão número 18. Questão 18. Determinada a cultura de bactérias, quando submetida à experiência em laboratório, triplica sua população a cada 5 minutos. Considerando uma população inicial de 4 bactérias, ao final da experiência com duração de 3 quartos de hora, haverá. o professor fez um quadrozinho aqui e veja bem. Inicialmente, havia aí, né, no experimento, no laboratório, 4 bactérias. E ele percebeu que a cada 5 minutos, a quantidade de bactérias triplicava, ou seja, 4, 12, 36, e assim sucessivamente. Se você observar, a experiência foi observada durante 3 quartos de hora. Então, 3 quartos de hora é 75% de uma hora. 3 quartos de 60, que no caso, uma hora é 60 minutos. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3, 45 minutos foi o tempo de duração do meu experimento. Ok? Lembrando, que 45 dividido por 5, ou seja, a cada 5 minutos, a quantidade de bactérias triplicava. Então, 45 dividido por 5 quer dizer que isso aconteceu 9 vezes. A partir do ponto inicial, não. Porque antes dele começar o experimento, já havia 4 bactérias. Então, eu não vou contar a partir do T0, eu vou contar a partir do T1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tranquilo? Só que se você considerar o tempo já inicial, o T0, ou seja, a quantidade de bactérias que já havia no início, eu posso considerar aí uma progressão geométrica, uma PG, de 10 termos. se você considerar já as 4 bactérias iniciais. Pode também fazer com 9, no final, considerar também a bactéria ou as 4 bactérias iniciais. Eu vou fazer progressão geométrica utilizando aí o termo geral. Então, nós vamos fazer o A10 é igual a 1 vezes Q elevado a 9. O A10 é o que nós queremos encontrar. O A1 é 4 vezes a razão, lembrando, se a cada 5 minutos ele triplica, a razão é 3. 3 elevado a 9. Então, o A10 é igual. Professor, como que eu resolvo esse 3 elevado a 9 para depois multiplicar por 4? Lembrando que a potência é primeiro. Tranquilo. Eu sei que 3, deixa eu só trocar a cor aqui rapidinho para a gente agilizar. Eu sei que 3 elevado a 4 dá 81. Então, se nós multiplicarmos 81 vezes 81, nós vamos já ter o 3 elevado a 8. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 8, 64. Somando aí, nós temos 1, 8 e 8, 16, vai 1, 4 e 1, 5, 6.561 bactérias. Mas, como ele quer o 3 a 9, né, então, eu vou multiplicar esse número aqui de novo por 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 5, 15, e 1, 16, vai 1, 3 vezes 6, 18, e 1, 19. 19.683. Deixa eu só colocar esse número aqui, 19.683. eu tenho que pegar esse número e ainda multiplicar por 4. Multiplicando esse número por 4, 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 8, 32, e 1, 33, vai 3, 4 vezes 6, 24, e 3, 27, vai 2, ok? 4 vezes 9, 36, e 2, 38, vai 3, 4 vezes 1, 4, e 3, 7. Resposta, gente, 78.732 bactérias. Letra C. é o gabarito correto. Eu espero que você, meu aluno, esteja aproveitando as resoluções do exercício, mas antes de assistir a resolução, é importante você tentar fazer a questão. Eu sempre falo para os meus alunos aqui, na unidade presencial, não adianta você ter 500 mil questões resolvidas, sendo que você não tentou resolver nenhuma. O crescimento dá-se-á através das resoluções de questões. Tá bom? A questão número 19, Adriana planta flores num canteiro circular de raio valendo 8 metros. Ao redor desse canteiro, ela pretende plantar ervas medicinais formando uma coroa circular, de maneira que a parte destinada às flores sofreram a redução de 2 metros em seu diâmetro. a área ocupada pelas ervas medicinais nesse canteiro. Primeira coisa que nós vamos fazer, observe que esse canteiro ele é circular de raio valendo 8 8 metros. Se o raio vale 8, quanto vale o diâmetro, meu aluno? O diâmetro é o dobro do raio, então o diâmetro vale 16 metros. Tranquilo? Show? E aí o que aconteceu? A Adriana resolveu diminuir o canteiro dela, só que esse canteiro teve uma redução de 2 metros em seu diâmetro. Então se o diâmetro era 16 e aí sofreu uma redução de 2, o novo diâmetro passou a ser de 4 metros e aí naturalmente o raio é 7 porque o raio é metade. Então a gente pode representar aqui, olha só que bacana. Eu tenho opa eu tenho aqui o raio valendo 7 que é o canteiro de dentro e o de fora o raio valendo 8 metros. O que nós faremos a partir desse momento? Encontraremos a área total, o canteiro antes de sofrer a redução e depois a coroa interna para a gente diminuir os valores. Então nós vamos pegar aqui primeiro encontrar a área da coroa externa a área da coroa externa vou abreviar aqui. Lembre-se que a área do círculo é πr ao quadrado então substituindo o raio lembrando que da coroa circular da coroa externa é de 8 então eu posso dizer que a área aqui é 64π não vou substituir o π valendo 3,14 porque observe que todas as alternativas ele carregou a constante π. segundo ou segunda etapa segunda etapa nós temos a área da coroa interna coroa interna que é aquela coroa com 7 metros de raio substituindo na fórmula πr ao quadrado então eu terei aqui 49π metros quadrados agora ficou fácil porque ele quer exatamente a área ocupada pelas ervas medicinais o professor representou aqui através do desenho exatamente essa parte verde que ele deseja então nós vamos pegar a área total que é 64π e subtrair da área interna da coroa interna que é 49π nós vamos encontrar aqui 15π metros quadrados letra A alternativa correta gente a questão número 20 gente a questão número 20 o professor tem dividido por bloco para não ficar tão grandes vídeos mas a gente vai resolver a última questão desse bloco um grupo de aventureiros é formado por 7 homens e 4 mulheres uma aventura de escalada deve ser realizada por apenas 3 pessoas desse grupo fique ligado nisso aí escolhido de maneira aleatória a probabilidade de pelo menos uma mulher participar da aventura dessa escalada de aproximadamente quanto primeira coisa que a gente faz divide esse exercício em etapas primeira etapa nós vamos calcular todas as possibilidades independentemente da escolha tá bom primeira etapa vamos definir assim fica mais fácil etapa nós temos o seguinte como eu tenho 7 homens e 4 mulheres independentemente da escolha né de homens e mulheres eu sempre tenho que formar grupos de 3 pessoas então nós vamos fazer a combinação de 7 com 4 11 agrupados de 3 em 3 porque assim professor a combinação lembrando que a combinação eu vou calcular todas as possibilidades possíveis mas independente cada grupo não depende da ordem então nós vamos fazer o seguinte 11 vezes 10 vezes 9 dividido por 3 vezes 2 vezes 1 simplificando aí gente olha só 9 dividido por 3 dá 3 10 dividido por 2 dá 5 multiplicando 5 vezes 3 dá 15 15 vezes 11 dá 165 possibilidades independentemente da escolha tá bom segunda etapa segunda etapa nós vamos na área proibida eu sempre brinco com meus alunos né na área proibida mais gostoso então na área proibida o que seria ter grupos só de homens lembra que o exercício mencionou a probabilidade de ter pelo menos uma mulher ou seja ele não quer a probabilidade de escolher grupos que tenham só homens então nós vamos fazer quantos homens o exercício mencionou né no enunciado 7 agrupados de 3 em 3 então 7 6 5 dividido por 3 2 1 simplificando aqui ó beleza 6 dividido por 6 porque 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 7 vezes 5 35 então 35 é a possibilidade de escolher só homens dividindo a nossa tela eu vou pegar 165 e tirar dos 35 tá professor por que que você tá tirando 35 nós vamos tirar o 35 só lembrando pelo fato os 35 apresentarem grupos só de homens então fazendo a diferença aí dos dois nós temos aqui 130 tá então com probabilidade é o que eu desejo 130 dividido por todas as possibilidades 165 isso vai dar aproximadamente 079 fazendo a continha aí multiplicando esse valor aqui por 100 nós teremos aproximadamente 79% letra A gente é uma série de questões voltado para o concurso da ESA você que é meu aluno da ESA aqui da unidade presencial de Vila Velha não deixe resolver as questões até mais e aí agora nós daremos sequência no terceiro bloco Deus abençoe grande abraço Deus abençoe